O que é isso? Eu superei muita coisa para me livrar do vício em comida e para chegar até aqui. Só espero não ter estragado meu corpo a ponto de não ter mais conserto. Ficar esperando tanto tempo aqui me deixa muito ansiosa porque preciso desesperadamente da cirurgia para poder começar o próximo capítulo da minha vida. Eu rezo para que o médico possa fazer alguma coisa por mim. Oi, Annette. Dr. Barlow, como vai você? Bem, obrigada. E você? Ótimo, muito prazer. Me conta um pouco sobre você. Bom, eu perdi muito peso, mais de 195 e a minha pele ficou, bom, é uma cicatriz de guerra que eu ainda carrego. É uma bela história. Que bom pra você. Eu gostaria que fosse até o espelho pra eu poder manusear e você poder ver enquanto a gente conversa um pouco mais. Claro. Certo. Você tem a dobra típica aqui e tem uma a mais aqui em cima. É bastante pele sobrando. Ela perdeu o volume dos seios, os braços estão vazios, quase sem gordura, e ela tem bastante pele a mais ao redor do abdômen, da lombar e das costas. E a parte do corpo que parece causar mais desconforto pra ela é nas coxas. Então acho que a cirurgia vai ser benéfica. Você fez um ótimo trabalho aí, emagrecer. Eu tô aprovada? É, tá aprovada. Ah, obrigada. Bom, vamos planejar. Vamos fazer o lifting corporal. E isso vai livrar você da pele da frente, assim como da lombar. E o procedimento seguinte vai ser nos seios, braços e nas coxas. Certo, a gente mantém contato. Vamos agendar. Foi bom te conhecer. Ah, obrigada. Você também. Eu vou sorrir hoje o dia inteiro. Pode sorrir, tá tudo certo. Eu estou tão feliz. Vai acontecer. É real. É real. Eu vou me livrar disso. É incrível. Consegui. Fui aprovada. Fico muito feliz por você. Tem uma pessoa especial dentro de mim e finalmente vou poder vê-la pela primeira vez. Bom, hoje eu vou ver o doutor Barlow para a minha primeira cirurgia e mal posso esperar para estar livre. Eu quase tenho medo dessa liberdade porque eu não sei o que é isso. Liberdade para me sentir confortável na minha pele. É difícil compreender isso. Vai dar tudo certo. Eu só preciso que você acorde. Esse é... é o meu pensamento. E pelas próximas oito horas é nisso que eu vou pensar. Bom dia. Como está? Por favor, levanta e fique em pé que eu vou fazer umas marcas em você. Por ser mãe, não dá para não pensar em tudo que pode dar errado numa cirurgia dessas. Tudo preparado. Logo a gente começa. Fico mais nervosa a cada minuto. Mas depois da cirurgia, eu vou estar bem mais perto de poder acompanhar minhas filhas e de ver a recompensa por todo o meu esforço. E aí Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL